Aos 22 anos, o que inclusive deixa ele como o personagem que mais perdeu pessoas importantes de toda a história do Ordem naquele ponto, o que é bem absurdo. Mas, obviamente, a lista só cresce. Depois do final do episódio 6, o Arthur perde literalmente quase todo mundo que é importante pra ele, sobrando só a Ivete. Além disso, ele ainda perde o Tiago no final de Segredo na Floresta, que, apesar de ele não conhecê-lo, já era uma pessoa que ele considerava bastante. Chegando em desconjuração... O Tiago é o meu personagem favorito de tudo, velho. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu não consigo. Ele é o meu personagem favorito de tudo, velho. Ele já começa perdendo a Elisabeth, que era o amor dele. Ele sempre foi interessado na Liz. O amor não! Basicamente desde que ela apareceu. Era fim, era fim. E isso é confirmado pelo próprio Guaxin. Era fim, era fim.